Música Olá, boa tarde. Veja os destaques do NTSUL desta quarta-feira. Denúncia. A agressão é registrada entre menores acolhidos no Lar Bem Miquer, em Cachoeira do Sul. Aquele ato de agressão psicológica para aquela criança, as palavras que estão sendo ditas para dominar aquela criança. E eu fiquei até com receio de não falar e eles levarem a criança para dentro e terminar de fazer uma agressão muito pior. 27 de janeiro de 2016, data marca três anos de uma das maiores tragédias do Rio Grande do Sul, o incêndio da Boate Kiss. O momento é de lembrança, mas também de cobrança por justiça. Cultura tem programação na Estação da Juventude, em Cachoeira do Sul, mesmo em período de férias. Os temas do Cine Clube são comunicação, bem como as atividades do mês. E a gente conta a história de uma cachoeirense que mora na Itália há 12 anos e que tem na internet e nas redes sociais o principal meio para se manter próxima de familiares e amigos. É o meu vínculo com o mundo. Eu tenho o mundo dentro do meu smartphone e tenho o mundo no meu tablet, no meu notebook. Eu estou sempre ligada. E no quadro Educação, Denise Beladona fala sobre educação e exercícios físicos, como manter a regularidade na prática de exercícios. Essas e outras informações agora no NTSUL. E nós começamos o NTSUL com uma denúncia. Uma moradora de Cachoeira do Sul presenciou um ato de agressão entre dois menores acolhidos no lar de menores Bem-me-quer. Segundo o depoimento dado à nossa equipe de reportagem e também ao Conselho Tutelar, a vítima de aproximadamente dois anos foi humilhada, além de agredida, por uma adolescente que aparentava ter 15 anos. O ato foi visto pelas crianças que brincavam no pátio da casa na manhã da última segunda-feira. A cachoeirense, que preferiu ter a identidade preservada, conta que passava pela rua General Osório quando viu algo estranho no pátio do lar Bem-me-quer. Tinha uma moça, uma menina e uma senhora no pátio do abrigo. E a menina agredia um bebê de aproximadamente dois ou três anos, com agressão pelo braço, puxando a orelha, agredindo a criança. E era uma coisa tão violenta que eu tive que parar e interferir. E eu gritei. E aí, quando eu gritei, eu me deparei também que tinha outros funcionários do município, que estavam junto à Secretaria da Ação Social, que estavam observando que eram dois motoristas. E aquele ato de agressão psicológica, aquela criança, as palavras estão sendo ditas para dominar aquela criança. E eu fiquei até com receio de não falar e eles levarem a criança para dentro e terminar de fazer uma agressão muito pior. Então eu me dirigi a Estaz para requerer o documento, lá dentro eu falei, e eles me indicaram que eu fosse correndo ao Conselho Tutelar. Eu cheguei lá e levei junto o motorista. No depoimento dado ao Conselho Tutelar e com o testemunho do motorista da Estaz, outras pessoas passaram no local. Viram a violência no pátio da casa de acolhimento, mas não fizeram o mesmo que esta mulher. No texto, ao ver que a criança não queria subir a escada, a monitora pegou-o pelo braço violentamente e disse, O que eu gostaria que ela fizesse é aquilo que ela está sendo paga para fazer, que é proteger aquele menor, aquela criança em defesa de toda e qualquer atitude de agressão que possa interferir na educação dela. Para que haja uma investigação, para que haja auxílio nesse serviço, eu acho tão importante o acolhimento de um menor, de uma criança que está começando a vida, já está com aquele problema de não ter o pai, de não ter a mãe, de não ter aquele amor, aquele afeto, aquele acolhimento do lar. Fomos ao lar em busca dos relatos da direção e dos funcionários. A única pessoa que aceitou conversar conosco, inclusive nos recebeu na tarde dessa terça-feira, foi a diretora Selma Linhares. O relato que eu tive foi do conselho tutelar e da equipe técnica que estava no lar na ocasião. A gente já fez o registro na delegacia, já levamos a criança para fazer o exame de lesão corporal e a adolescente foi advertida, que isso aí não pode acontecer, que ela aqui dentro é uma acolhida. A mesma situação, está na mesma situação que a criança, ambos acolhidos, e que ela não pode ficar fazendo o papel de estar querendo mandar eles, mandando neles e agredindo. Essa menina faz pouco tempo que ela está aqui no lar, faz um mês, e ela é lá da casa das meninas, só que ela está aqui porque ela está grávida e na casa das meninas tem um surto de catapora. A diretora fala do comportamento da menina e conta que este não foi o primeiro problema causado por ela. Ela é uma menina indisciplinada, ela custa a seguir as regras, o que a gente determina, mas ela foi advertida e agora daqui para frente, enquanto ela permanecer aqui, no momento que eles estão no pátio, ela não desce para fazer as atividades junto com eles, porque aí sempre ela quer, sim, também estar mandando e sabe determinando o que é que eles façam, em virtude dela ser mais velha do que eles. Você disse, né, não participa no momento da recriação. E aqui dentro da casa, aqui neste espaço interno, ela fica convivendo com as crianças menores? Sim, claro, porque é uma casa, né, mas assim, aqui dentro da casa, então, o que eu vou te dizer, tem mais monitores, no momento ela estava com a moça que faz a recriação, né, e aqui não, aqui tem as educadoras, tem a auxiliar, né. A recreacionista não quis conversar com a equipe de reportagem, mas segundo a diretora, ela estava no pátio junto das crianças. Não que ela não desse conta, entendeu, é que ela estava fazendo, estava com os outros, né, no momento que ela percebeu, ela foi lá e tirou o menino dela, né, pelo menos foi isso aí que a conselheira me passou, e ela também, né. E o pior de tudo é que tinham outros menores observando aquilo, né, e quando eu cheguei lá no conselho tutelar, inclusive, me falaram que já tem outras denúncias, e por que que se tem outras denúncias, por que que não foi tomada ainda uma atitude severa contra isso, né, eu acho que isso cria uma agressão, cria mais agressão, né, então eu creio que a providência deve ser imediata e severa contra isso. Segundo a diretora, estão acolhidas no lar 40 crianças e adolescentes, divididos em três diferentes casas. O único endereço divulgado é a do berçário, onde deve permanecer a menina de 14 anos. Até quando eu chamei a atenção, ela disse pra mim, diz, bate, é que ele é muito impossível, e ninguém bate nele. Digo sim, porque aqui ninguém bate em ninguém. Aí eu até perguntei pra ela, alguém já bateu em ti? E aí ela riu, digo, pois é, ninguém bateu em ti, né, e se fosse debater, que esse motivo teria, porque tu é indisciplinada, disse pra ela, né. As medidas já foram tomadas, né, a gente já fez o registro e tudo isso aí vai pro processo dela, né. É, a gente segue acompanhando esse caso. E ontem o NTSUL exibiu entrevista com o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Cachoeira do Sul, Homero Tati, sobre a contratação emergencial de professores pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. A Câmara precisa convocar uma sessão extraordinária pra votar o assunto. E a mesa diretora se reuniu hoje de manhã pra definir a convocação e como a matéria pode ser votada. Os vereadores estão em recesso até o dia 16 de fevereiro. E a Fundação de Economia e Estatística divulgou ontem os dados das exportações gaúchas em 2015. De acordo com as informações apresentadas, o aumento da quantidade comercializada não foi suficiente pra compensar a forte queda de preços. O Rio Grande do Sul exportou mais em 2015, mas faturou menos. O motivo foi a queda nos preços dos produtos exportados pelo Estado, principalmente a soja. Em 2015, o Rio Grande do Sul embarcou 13,1% a mais em relação aos volumes de 2014. Bem acima da média nacional de 0,8%. Mas os preços dos produtos exportados caíram 17,1%. Em valores, foi uma redução de 1 bilhão 177 milhões de dólares. A desvalorização de 42% no real e a queda no preço das commodities pesaram no resultado. Ainda assim, a rentabilidade em real das exportações foi a maior dos últimos 11 anos. Então, o Rio Grande do Sul provavelmente houve crescimento bastante acentuado em reais, mas em dólar não. Se a gente fizer uma conta por cima, ao invés de ter caído 6% em valor em dólar, iria ter um crescimento mais ou menos de 33% em reais. Então, é uma mudança bastante significativa em função dessa forte depreciação do real frente ao dólar. Mesmo com a retração, o Rio Grande do Sul aumentou sua participação nas exportações nacionais. O estado saiu da quarta para a terceira posição. Isso porque o soja, a principal commodity exportada pelos gaúchos, teve redução menor de preço que a observada no minério de ferro e petróleo, por exemplo, que colocavam o Rio de Janeiro à frente do Rio Grande do Sul no levantamento anterior. Em 2015, houve um recorde histórico em relação aos volumes de soja exportados. Foram 23 milhões e meio de toneladas, mas a retração do preço da commodity reduziu o ganho obtido. A soja, ela mais uma vez, como no ano passado, registrou o Super Sapra, então as exportações também bateram recordes, foram recordes em volume exportado de soja. A China, que é o nosso principal parceiro em 2015, também foi registrado de vendas de soja para a China. Os maiores crescimentos em valor e em volume também, então a soja continua sendo carro-chefe e mostrando a vitalidade do setor agropecuário em termos de exportador. O desvio da ponte do Castanino, na BR-153, aqui em Cachoeira do Sul, já permite a passagem de veículos pesados, como ônibus e carretas. Não há mais o limite de peso para o local. E já na terça-feira, os ônibus da empresa Unesol, que estavam fazendo um desvio por Santa Cruz do Sul, passaram a utilizar esse trajeto entre Cachoeira do Sul e Porto Alegre. Embora a sinalização nos acessos à Cachoeira não esteja adequada, é perfeitamente possível utilizar este desvio, tanto para carros de passeio, quanto para veículos pesados. Não há mais a necessidade de acessar Cachoeira do Sul fazendo desvio por Santa Cruz do Sul. E depois do intervalo aqui no NT Sul, mesmo em período de férias, tem programação na Estação da Juventude em Cachoeira do Sul. Os temas do Cine Clube são comunicação, bem como as atividades do mês. E a gente conta a história de uma cachoeirense que mora na Itália há 12 anos e que tem na internet e nas redes sociais o principal meio para se manter próxima de familiares e amigos. A Helenita Melo, lá na Itália, a mãe e o pai aqui em Cachoeira do Sul, no Brasil, e os irmãos espalhados pelo mundo. Internet, redes sociais são fundamentais. E eu vou mostrar um pouquinho agora, né, Helenita, nós vamos mostrar um pouquinho como é que os pais dela vivenciam e encaram essa realidade. 27 de janeiro de 2016, data marca três anos de uma das maiores tragédias do Rio Grande do Sul. O incêndio da boate Kiss. O momento é de relembrar, mas também de cobrar por justiça. O NT Sul volta já. A tragédia da boate Kiss de Santa Maria completa três anos hoje. Mais uma vez, a dor e a tristeza da madrugada de 27 de janeiro de 2013 foram relembradas por familiares e amigos no local. Cerca de 50 pessoas estiveram reunidas na Rua dos Andradas, em frente ao prédio da Casa Noturna. A pintura de um novo grafite na fachada da Kiss começou às 7 horas da noite de terça-feira. E junto a uma imagem foi inscrita a frase Omissão mata, acompanhada do significado da palavra omissão. A partir das 4 horas da tarde de hoje, vai haver uma aula pública na Praça Saldanha Marinho dos alunos de Geografia da Universidade Federal de Santa Maria. O tema a ser abordado é a falta de espaços públicos para os jovens. E além disso, às 7 e meia da noite, está previsto um culto ecumênico na praça. Um sino vai tocar quando os nomes das vítimas forem falados. E nós estamos em período de férias escolares. Mesmo assim, a Estação da Juventude, situada no antigo Bar América, segue com atividades e programação especial. Quem gosta de filmes tem uma ótima opção todas as quintas. É isso, Lena? Daniel, na verdade o Cine Estação é um projeto que já acontece desde outubro do ano passado aqui no Espaço Cultural Orelhinha. E a cada mês com um tema diferente. Comunicação é o tema da vez neste mês de janeiro. Eu vou conversar um pouquinho mais sobre este projeto com a vice-prefeita e também coordenadora aqui do Espaço Cultural Orelhinha, Mariana Carlos. Boa tarde. Boa tarde, Lena. Boa tarde. Então, esse Cine Estação, ele acontece toda quinta-feira, às 19 horas. O tema de janeiro, então, é o tema Comunicação, com o objetivo de refletir um pouco sobre a democratização dos meios de comunicação, sobre a hegemonia da grande mídia, sobre formas alternativas de se comunicar e fazer com que a informação chegue de uma forma justa, de uma forma digna e de uma forma correta às pessoas e à nossa sociedade. Então, os temas do Cine Clube, eles são comunicação, bem como as atividades do mês. Em janeiro, nós tivemos a oficina de grafite, que expressa a vontade, os desejos, o que a juventude quer dizer aqui na pista, com o grafiteiro Rodrigo Almeida. E agora, então, nas quintas-feiras, até o fim do mês de janeiro, é o tema Comunicação aqui, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Que filmes já estão programados? Nós já passamos uma onda no ar e o abutre. Então, para quinta-feira que vem, muito além do cidadão, Caine, e levante sua voz. Ambos, então, comentados pelo professor de Sociologia, Rogério Correia. Essa é a dinâmica. Depois do filme, tem uma conversa, um bate-papo. Um bate-papo, exatamente. Tem uma pessoa que ajuda a pensar um pouco, a refletir o filme, traz alguns elementos para fazer essa reflexão. E a juventude também, quem quiser, estiver participando, pode fazer a sua colaboração, a sua colocação, dizer também o que pensa que a gente está aqui é para ouvir a juventude e ouvir a sociedade cachoerense. A gente fala muito em juventude, em função do nome, do espaço e tudo mais, mas é aberto a todos, né, Mariana? É aberto, com certeza. Esse é um programa do governo federal chamado Estação Juventude. Até pensando, a gurizada que está aí de férias, está em casa, pode vir para cá, que aqui sempre tem atividades, e essa é a principal atividade do nosso estação. Paga alguma coisa para assistir? Negativo. Nenhuma das nossas atividades são cobradas. Se quiser trazer um saco de pipoca também, pode trazer, a gente garante o sofá e o filme. Bom, esse programa, então, está disponível para você. Quinta-feira é bom se agendar, é bom se programar. E durante o ano o projeto continua? Exatamente. Durante o ano o projeto continua. Nós já temos definições para os próximos meses. Em março, então, nós temos as atividades vinculadas à mulher. E aí estaremos aí também conversando sobre esse tema. E durante, destacando mais uma vez, que a temática do mês, o filme depois ele é estendido, ele é utilizado em outras atividades. Exatamente. Nós temos oficinas, nós temos aulas, cursos, coisas desse tipo também são oferecidas aqui, sempre vinculadas no mês. Mesmo em período de férias agora, continua funcionando? Continua funcionando. Das duas da tarde até as nove da noite. No antigo Bar América, então, para você que ainda não se situou, é o Espaço Cultural Orelhinha, é isso? Exatamente. Sejam todos bem-vindos. Tá bom, então. Informações aí, o convite especial da vice-prefeita, também coordenadora aqui do Espaço Cultural Orelhinha, na próxima quinta-feira, às 19 horas, é isso, né? É isso aí, às 19 horas. O próximo filme é muito além de Cidadão Kane. Cine e estação é a opção da vez aqui no Espaço Cultural Orelhinha, para todo mundo conferir, não só para os jovens, mas pessoas de todas as idades. Daniel? Obrigado, Lena. Realmente uma boa opção. E a Lena ainda volta daqui a pouquinho aqui no NT Sul, trazendo mais uma super história, você não pode perder. E é hora agora da previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o estado gaúcho. O calorão deu uma amenizada. Mas por quanto tempo? Veja a previsão. Cachoeira do Sul com tempo estável e temperaturas mais agradáveis. O sol aparece entre muitas nuvens, mínima de 18, máxima de 30 graus. Para amanhã, quinta-feira, há possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Na sexta-feira, a instabilidade aumenta e há risco de temporais, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta quarta-feira. Tempo estável na maioria das regiões gaúchas. Pode chover de forma isolada em algumas cidades do norte do estado. Já as temperaturas não sobem muito. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 30 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. E em Santa Maria, na região central, 31. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28 graus. E o NT Sul destaca agora histórias de uma cachoeirense que mora na Itália há 12 anos e que tem na internet e nas redes sociais o principal meio para se manter próxima de familiares e também de amigos. Elenita Melo conta, inclusive, como conheceu o marido, também pela internet. Lena Caetano já está de volta e apresenta esta personagem. Ela chegou em Cachoeira no último dia 15 e há quatro anos não visitava a família, os amigos. Lá na Itália tem uma outra vida. Nós vamos conhecer um pouquinho desta vida, falar um pouquinho sobre isso com a Elenita Melo. Muitos cachoeirenses já a conhecem. Ela tinha uma vida bastante agitada aqui em Cachoeira. Ela cantava. Elenita, conta um pouquinho para a gente, só para a gente resgatar um pouquinho, para que o nosso telespectador tenha uma noção. Como é que era a tua vida aqui em Cachoeira e esse pulo lá para a Itália? Bom, eu sempre tive uma vida musical bastante intensa. Eu cantei em corais, eu cantei em grupos, sempre no meio da música. Mas também trabalhava em trabalhos normais, digamos, para pessoas normais. E fui parar na Itália por puro acaso. Eu morei três anos em Fortaleza. E o meu marido, o meu atual marido, me encontrou em uma rede social, que naquele tempo não existia Orkut e Facebook. Eu tinha um perfil num site de relacionamentos, mas mais para conseguir amizades, né? E ele me escrevia, mas eu não dava muita atenção. Eu fui responder 29 dias depois. Aí ficamos teclando, digamos assim, durante uns três meses. E quando eu fiz 40 anos, sempre lá em Fortaleza, ele foi me conhecer. Isso era janeiro de 2004. E em abril de 2004 eu fui embora para lá e estou até hoje, já há 12 anos. A Helenita, quando chegou em Cachoeira, nessa última vez, principalmente, os colegas, os amigos da imprensa, porque ela é muito conhecida e muito querida, já foi personagem de reportagem de jornal, já esteve nas rádios dando entrevista. Até porque as pessoas têm muita curiosidade, né, Helenita, da vida que tu leva lá. Porque tu é bastante atuante em redes sociais, né? Mostra bastante o teu cotidiano de lá, né? Sim, eu digo que a internet, para mim, é um gênero de primeira necessidade. É como água, luz, telefone. Porque, estando longe, os meus pais aqui no Brasil, um irmão na China, um irmão em Minas Gerais, outro irmão na Bahia, nós precisamos interagir desta maneira, né? E lá na Itália, o pessoal tem também, muitos amigos fazem parte do Twitter também. Eu no Twitter não gosto muito. Mas eles não são como o brasileiro. Eu, por exemplo, o meu marido quase morre de rir, porque eu coloco um post, aquele monte de curtida, aquele monte de comentário. E não tem, quase nunca tem italiano. Tem um pouquinho, três, quatro italianos. E depois que passa um tempo, eu saio na rua lá e eles me dizem, ah, eu vi que tu colocaste um tal coisa. Eu disse, ah, mas por que tu não curtiu? Ah, mas eu só vi. Então, tem essa distância. Brasileira é muito solar. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de ser brasileira na Itália. É? Gosto muito, porque nós somos um povo muito querido. E muito solar, muito querido. A gente não faz guerra com ninguém. A gente é muito brincalhão. E isso é uma coisa que me ajudou bastante. Inclusive, com o meu marido, que ele conhece, já conheci o Brasil. E direi que ele conhece mais do que eu o Brasil. É? É, sim. Ele adora o Brasil. Eu gostaria muito de vir morar aqui. Elenita, um pouquinho para que a gente conheça. A Itália, tu posta muitas fotos de Bolzano, que é onde tu vives. As imagens estão mostrando aí. A gente está mostrando algumas fotos para o telespectador conferir. Fala um pouquinho para a gente do meio em que tu vive. Como é que é o teu dia a dia lá? Como são as pessoas, os hábitos? Bom, eu tenho um grande número de amigos lá. Atualmente, eu não estou trabalhando. Eu trabalhei três anos e meio no Museu Arqueológico do Estado. E trabalhei dois anos num castelo medieval. Não tenho uma vida social bem boa. O meu marido é muito bem relacionado. Ele foi o fundador do Festival de Jazz de Bolzano em 1983. É um festival que existe até hoje, sem interrupção. Temos um círculo de amigos muito bom, sabe? Aquela coisa cultural. Nós temos amigos pintores, artistas plásticos, fotógrafos. Esse meio cultural. Então, nós nos reunimos, janta na casa de um, pizza aqui. Fazemos muitas viagens. Eu, em 12 anos de Itália, eu tenho muitos quilômetros rodados a pé, em mostras, em galerias, em museus. Mas nunca esquecendo do Brasil. Então, eu posto coisas de lá para cá, para que os meus amigos e familiares brasileiros conheçam. Mas também eu posto muita coisa do Brasil para lá. Por exemplo, esse trabalho de pesquisa que nós fizemos, eu fiz com a ajuda de inúmeras pessoas, dos trajes das Soberanas da Fena Ros. Nós conseguimos resgatar um material muito interessante, com os trajes tanto de gala quanto de passeio. E esse trabalho agora basta ser atualizado. Então, cada trio que vem eleito, eu, muito humildemente, peço amizade. Logo, as gurias me dão... São maravilhosas. Tenho muitas amigas soberanas virtuais, que trocamos várias ideias. E é uma maneira de divulgar, porque a Fena Ros é uma coisa... Não é brasileira, é cachoeirense. E eu, como sou muito bairrista, faço questão de mostrar. E os trajes fazem o maior sucesso. A beleza da mulher gaúcha é muito valorizada lá. Tu funciona, tu trabalha como uma embaixadora, né? Brasil, Itália, Itália, Brasil, aquela coisa de RP dos dois países. Sim, e foi uma coisa muito natural. Eu não busquei nada disso. Como eu estava comentando, eu acho que as coisas vêm ao natural. Tu não tem que correr atrás. As coisas, para mim, na minha vida, sempre aconteceram naturalmente. Claro que eu não ficava esperando cair do céu, coisa e tal. Mas a minha ida para Fortaleza, a minha ida para Itália, o meu casamento, aconteceu. Mas sempre procurando unir os dois elos, no caso, Brasil e Itália, Itália, Brasil. É uma coisa que eu faço questão absoluta. E a internet é o fio de ligação? É o meu vínculo com o mundo. Eu tenho o mundo dentro do meu smartphone e tenho o mundo no meu tablet, no meu notebook. Eu estou sempre ligada. Estou sempre ligada. Às vezes, eu entro e me escondo, mas eu estou sempre ali. Eu não posso ficar sem. Não é um vício. Porque eu não uso o Facebook, por exemplo, só para coisas alegres ou divertidas. Eu acho que a gente tem que transmitir alguma mensagem. Procuro não colocar política no meio. Eu tenho a minha ideia política, mas isso deu muito atrito. Então, o Facebook, para mim, deve ser um vínculo de alegrias e divertimento. Então, eu aboli alguns temas justamente para não causar polêmica entre os meus contatos. Isso funciona bem? Tem funcionado bastante. Já me cancelaram. Não, me cancelaram, mas aí eu bloqueei. É mesmo? Porque a última palavra é a minha. Com certeza. Você já perdeu algum desses aparelhinhos virtuais? Já bateu o desespero? Não, porque eu sempre fui uma pessoa que eu não perco as coisas. Eu tenho fama de ser muito organizada. É. Sabe? Por isso que eu acho que os meus chefes, meus ex-chefes, me querem um bem até hoje. Já de caso, meu pai é muito organizado. A minha mãe, a gente foi criado num ambiente, assim, quase que milimétrico. Eu não me lembro de ter perdido nada na minha vida. Imagina um dispositivo de internet. Absolutamente não. Mas, assim, hipoteticamente, tu teria noção do que se representaria para ti? Tu perdemos esses equipamentos? Não, eu não imagino, porque isso nunca iria acontecer. Olha, eu garanto, assim, ó. 100%. Quando eu vou viajar, por exemplo, a primeira coisa é a escova de dentes e o tablet. Com o celular. É, é de primeira necessidade. Ah, é, para mim é. Eu não vivo sem. Eu digo assim, eu, por exemplo, essa viagem até o Brasil, é como eu digo, é a viagem do Corvo. Levei dois dias para chegar até aqui. Horas e horas em aeroporto, em Milão, em Lisboa. E eu só preciso de uma tomada. Sabe? Aí eu coloco a carregar e eu fico ali oito horas. Em Milão passou super rápido, quatro horas em Lisboa passou super rápido, que são as conexões que eu fiz. Porque eu estava com a minha família ali em Milão. Tu viaja? Eu viajo um tablet, sim. Eu viajo. Te sinto em casa? Me sinto em casa. E para mim é muito importante. Não me passa nem por nada nesse mundo de perder um desses dispositivos. Porque dificilmente vai acontecer. E agora que tu está aqui, no meio da tua família, essa conexão é um pouco cortada? Tu aproveita o real? Ou tu ainda fica naquela sensação do virtual? Não, eu coloquei fotos, eu procuro colocar fotos dos passeios que eu faço aqui, das pessoas que eu encontro, mas não fico todo o tempo na internet. Porque agora aqueles que eu quero estão aqui do meu lado, meu pai, minha mãe e agora um dos meus irmãos. O outro já foi viajar. E mais agora é na parte da noite que eu entro com o Messenger para falar com o meu marido, que continua lá, mas cuidando sempre o fuso horário. Então, todas as noites nós conversamos ao vivo com o Webcam. E está sendo bom só para me comunicar com ele agora. Tu prioriza o mundo real? O mundo real, sim, sim. E aí o segundo seria ele pelo fato de estar longe, né? E assim a gente vai levando. Coisa boa. Eu vou continuar conversando com a Elenita, mas também vamos mostrar como é que funciona para a família dela, para os pais dela, essa relação virtual à distância com ela e com os outros filhos. É ainda hoje no NTSU, fique ligado. Obrigado, Lena. E você de casa não pode perder. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, você vai ver então o restante da história da cachoeirense, Elenita Mello. A Elenita Mello, lá na Itália, a mãe e o pai aqui em Cachoeira do Sul, no Brasil, e os irmãos espalhados pelo mundo. Internet, redes sociais são fundamentais. E eu vou mostrar um pouquinho agora, né, Elenita, nós vamos mostrar um pouquinho como é que os pais dela vivenciam e encaram essa realidade. É já, já depois do intervalo. E tem ainda o quadro Educação. Hoje, Denise Beladona fala sobre educação e exercícios físicos, mas como manter a regularidade na prática de exercícios, é o que a gente vai ver logo depois do intervalo. Mais um ano passou e você permaneceu conectado o tempo inteiro. E falando bem a verdade, até mesmo quando não deveria. No trânsito, a conexão é com o volante. Não faça de um acidente a sua próxima notificação. O hábito de tomar água é sempre importante. Com a chegada do verão, nosso corpo perde mais líquidos. Sucos de frutas e água de coco são alternativas refrescantes. Mantenha-se hidratado e curta o verão. Quando você nasce, é identificado. Quando come, dirige ou viaja também. No trabalho, na rua e no dia a dia. Identidade. Na alegria e na tristeza, até o último dia de vida formando quem você é. Identidade geral, todo domingo, às 10 horas da noite. Todo domingo tem uma educação inédita aí na sua telinha, mas você pode continuar com a gente a semana inteira. No YouTube, você encontra os nossos vídeos. No Instagram, Twitter e Facebook, atualizações inéditas e diárias. A gente te espera lá. E segunda-feira, finalmente aconteceu a cirurgia que deverá livrar o garotinho Gustavo Molinelli, o Gugu, da sonda que ele traça junto ao corpo depois que um muro caiu sobre ele. Fotos do Gugu com o pai, Roberto, em situações diversas, são corriqueiras nas redes sociais. Roberto compartilha com os amigos, através da internet, a limitada rotina de vida do garotinho, depois que teve a bexiga e uretra esmagadas por um muro que caiu sobre ele há cerca de dois anos. Gugu já passou por várias cirurgias sem resultado, na tentativa de livrá-lo da sonda escrotal que o acompanha desde o acidente. Em 2015, um novo procedimento foi marcado para dezembro, mas não aconteceu. Foi reagendado para 25 de janeiro. O urologista pediátrico Décio Estreite liderou a equipe do Hospital São Lucas, de Porto Alegre, para a reconstrução da uretra do Gugu do procedimento chamado de uroplastia posterior. A cirurgia durou seis horas. Gugu deve agora ficar até sexta-feira na unidade de terapia intensiva. E nós estamos aqui na torcida para que tudo dê certo e o Gugu volte logo para casa totalmente recuperado. O NT Sul segue acompanhando, até porque a expectativa e torcida geral de Cachoeira do Sul é para que um final feliz que todos nós iremos registrar e compartilhar com todos. E a Corsan faz na madrugada de hoje para quinta-feira uma manutenção de seus equipamentos aqui na cidade de Cachoeira do Sul. As operações da estação de tratamento de água vão ser interrompidas às 10 horas da noite para a limpeza do decantador. A previsão da companhia é de que o serviço termine três horas ou às três horas da madrugada. A distribuição de água estaria normalizada no início da manhã de quinta-feira. E a dica especialmente para a zona norte da cidade é de que a população armazene água, não é? Porque a volta nessa região aqui de Cachoeira é sempre um pouquinho mais demorada. E a gente retoma agora o assunto da internet, redes sociais e uma família espalhada pelo mundo, mas que se mantém muito próxima. Como isso funciona? Veja na segunda parte da reportagem especial que destaca a vida e as histórias de Elenita Mello, a cachoeirense que mora há 12 anos na Itália, mas se mantém muito próxima da terra natal. Pois é, a Elenita Mello lá na Itália, a mãe e o pai aqui em Cachoeira do Sul, no Brasil e os irmãos espalhados pelo mundo. Internet, redes sociais são fundamentais. E eu vou mostrar um pouquinho agora, né, Elenita? Nós vamos mostrar um pouquinho como é que os pais dela vivenciam e encaram essa realidade, já que internet, com certeza, entrou na vida deles assim, de repente, de uma maneira bastante insólita. Acho que mais por necessidade, né, Elenita? Absolutamente por necessidade. Não tem outra palavra para definir. Nós todos esparramados pelo mundo, eu na Itália, meu irmão na China, um irmão em Minas Gerais e outro irmão em Salvador, na Bahia, teve que ter essa opção. A minha mãe sempre foi dona de casa, ela nunca sentou nem na frente de uma máquina de datilografia, e ela foi obrigada a se aprender. Hoje tem o seu perfil, compartilha fotos, faz comentários. Eu entro na internet, às vezes eu me escondo dela, porque senão ela me chama. E é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Eu sou uma apaixonada. Santa internet. É mesmo? Sim. O teu pai também, já está nessa há muito mais tempo também, né? Sim, o meu pai começou um pouco antes, porque ele estava mais acostumado com o computador, né? E a parte da internet, ele começou um pouquinho antes, mas a minha mãe logo em seguida entrou e começou a aprender. Nós vamos entrar lá na casa para conhecer o cantinho de internet, a sala de bate-papo dos teus pais, pode ser? Pode ser, com muito prazer. Vamos lá então. Encontra o seu Otávio em frente ao computador. Em 2000, ele ganhou de um dos filhos. Confessa que sofreu um pouco para dominar o equipamento, mas hoje usa como ferramenta de entretenimento e de comunicação com os filhos. O Ellington, que é piloto de avião lá em Macau, na China. O Daniel, que é militar em Araguari, Minas Gerais. O Moisés, também militar lá em Salvador, na Bahia. E a Helenita, que mora em Bolsano, na Itália. Antes era no tempo da carta, né? Muito ligeiro, dez dias para ir e dez dias para vir a resposta, são vinte dias. Quando não era mais, né? Dependendo da distância. Por exemplo, a comunicação com a China é muito mais dificultada, né? Pior. Lá passa tudo pelo crivo do governo, né? E esses mais perto são mais fáceis. Tem dois no Brasil, lá para cima. A Helenita na Itália e o Ellington na China. É quase que está frente a frente, né? Só não se sente o cheiro. Ainda? Ainda, por enquanto. Mas é muito bom, muito... Como é que eu vou dizer? Muito legal esse negócio, né? Aproxima a gente, é mesmo que está frente a frente. E a dona Dalva chega. Ela também quer ficar frente a frente com os filhos. A tela do computador não é o limite. Para ela, que se superou e aprendeu a acessar a internet há apenas seis anos para se manter próximo dos filhos, ligar o computador logo que acorda já faz parte da rotina. A partir dos filhos começaram a ir para longe, né? E o melhor meio de comunicação é esse. Então, todos os dias, pelo menos, a primeira coisa quase que eu faço de manhã é logo ver como é que está a situação deles. Saber as notícias. E é muito bom, né? Com tudo, esse meio de comunicação é muito bom para se comunicar, né? E saber das notícias e tal. Eles recebem as minhas notícias e eu recebo as notícias de lá. São quatro, né? Então, a gente dá uma espiada na vida deles um pouquinho de manhã. E como é que é para a senhora? A senhora acha que, através desse contato, consegue manter essa afinidade, essa união familiar, mesmo à distância? Consegue, sim. É muito bom. Essa internet foi uma grande coisa que aconteceu. Muito bom. Primeiro, eu escrevia cartas para eles, quando estavam longe, assim, um longe, mas um pouco mais perto, né? Mas era só na base da carta, aquela coisa, aí correia, aquela coisa toda. Agora é muito mais fácil. A Helenita continua ainda em Castelo do Sul até o final do mês de fevereiro. Mas antes da gente encerrar esse bate-papo, esse trabalho, Helenita, que impressão tu tivesse de ir em Castelo do Sul, desta vez, após quatro anos de ausência? Uma coisa que eu tinha muita curiosidade era conhecer o shopping. Já estive algumas vezes, achei maravilhoso, lindo e divino. E o meu ponto turístico preferido é o Chateau Dô. Mas, para ser bem sincera, eu ainda não tive coragem de ir no Chateau Dô. Por quê? Porque pelas fotos que eu andei vendo, eu achei um pouquinho atirado, um pouquinho sujo. Eu fiquei, eu me emociono só em falar. Porque eu trabalhei na Cetur, há alguns anos atrás, aquilo era lindo, divino, maravilhoso, porque eu considero o Chateau Dô, o passo municipal, a nossa sala de visitas, né? E como é que nós vamos apresentar uma sala de visitas desarrumada? É a primeira impressão que fica. Então, eu tenho que ter coragem, eu tenho que dar uma chegada lá. Mesmo 12 anos fora de Cachoeira, a gente percebe, assim, um bairrismo extremo neste coração, né? Ah, eu sempre digo, eu sou, primeiro eu sou cachoeirense, depois eu sou gaúcha, depois eu sou brasileira, e agora eu sou um pouco italiana. Um pouco, uma metade italiana, mais ou menos. Elenita, que tu tenha dias maravilhosos em Cachoeira, de volta à Terrinha, tá? Que seja sempre bem-vinda, e a gente torce muito por ti, que tu volte sempre, tá? Muito obrigada, obrigada, muito obrigada. O pessoal que conhece a mim, que conhece a Elenita, sabe que a gente também se conhece. Então, fora o papel de repórter aqui, eu vou encerrar com aquele abraço gostoso, né? De amiga, né? Um abraço sempre faz bem para qualquer pessoa, não é verdade? História muito bacana, e a gente deseja sucesso à Elenita também, nessa estada aqui em Cachoeira do Sul, e depois na sua volta também para a Itália. E nós vamos agora ao quadro Educação. Hoje, Denise Beladona fala sobre a relação entre exercícios físicos e a educação, e traz uma convidada. Continuamos aqui, aproveitando as férias para educar-nos e transformar isso num hábito saudável de vida. Está hoje comigo a acadêmica de Educação Física, Lidiane Oliveira. Ela vai responder algumas questões sobre as vantagens e o jeito de tornar a atividade física um hábito na vida. Boa tarde, Lidiane, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Eu nem vou perguntar se você concorda que o exercício físico é um bem para a vida, já que pelas atividades que vejo você desenvolvendo desde as crianças até os idosos, a resposta já vai estar implícita nisso. Mas a minha pergunta é o que a atividade física faz com o corpo que se transforma num benefício para a vida da pessoa? Bom, então, existem vários benefícios para o corpo, né? O que eu posso começar a dizer é sobre os hormônios, né? Que são, tem vários hormônios que são estimulados na prática da atividade física. Algum deles é a serotonina, a dopamina, que eles causam o efeito de bem-estar, de prazer, de humor. É bem interessante porque esse hormônio, ele regula, às vezes, a pessoa está com estresse, algum problema assim, e ele tende a melhorar essa parte. Uma pessoa depressiva tem uma atividade física, atua neurotransmissores específicos do cérebro, que eles têm um efeito semelhante a um antidepressivo, que é bem interessante essa parte que tem relatos e até dados, estatísticos, pesquisas, que as pessoas depressivas com a prática regular de atividade física diminuem até 90% do uso de medicamentos e tem pessoas que até deixam de tomar, né? Também tem a parte que diminui a porcentagem de gordura, né? Aumento a massa magra, resistência muscular, condicionamento físico, o coração começa, a frequência cardíaca diminui, assim tornando o coração mais forte, e dentre outros fatores, né? São muitos benefícios. Como estamos falando na intenção de encorajarmos pessoas que ainda não têm o hábito da atividade física periódica, eu gostaria que você falasse sobre a melhor maneira das pessoas começarem a envolver-se numa atividade física. E aí eu gostaria que você discorresse nas faixas etárias, para as crianças, adultos e aos idosos. Ok. Então, assim, cada indivíduo, cada pessoa tem suas particularidades, né? Tem os seus gostos específicos. Então, a gente tem que primeiro cuidar disso, tentar saber o que mais gostam, né? O que se identificam, no caso das crianças. Momentos, assim, de brincadeiras, atividades físicas ao ar livre, que é uma coisa mais prazerosa, né? Para eles, atividades desafiadoras, que eles gostam bastante. Eu tento evitar muito a parte de competitivo, né? Que automaticamente as crianças já gostam dessa parte, né? Então, não estimular muito a parte competitiva. Tem também umas atividades livres ou em grupos, até nós adultos, né? Os pais, tios, incentivar, fazer junto, praticar junto. É uma maneira também de incentivar e eles pegam o gosto, né? Pela atividade. E os adultos? Como que você... O que o adulto poderia começar nessa atividade? Aí o adulto, assim, a gente tenta sempre focar no que mais gosta. Qual é a modalidade? Qual é o esporte? Se é ginástica? Se é frequentar uma academia? Então, tem que ter... Eles têm que se identificar muito pela atividade física, né? Para ser uma coisa prazerosa, para sair de casa, ter prazer de ir, né? Tentar sempre deixar um ambiente gostoso, prazeroso, leve, né? Para a pessoa tentar frequentar ou até uma caminhada ao ar livre. Convidar sempre uma amiga pra ir junto, ou um amigo, até pra ir conversando, passar o tempo. Falar pra eles, assim, da possível patologias que poderiam ter para não a prática, né? Da atividade. É uma coisa, assim, bem interessante de esclarecer. Dando algumas dicas de, ah, em vez de elevador, sobe a escada, né? É uma coisa também que eles vão sentir melhor com o tempo. E vão ver que realmente vai ser saudável praticar alguma atividade física. E nos idosos, é um pouquinho mais complicado. Por quê? Então, assim, primeiro, eles vão ir pelo convívio social. Eles têm que se sentir à vontade. Isso é uma das coisas que mais chama a atenção deles. Esses grupos de maturidade, ginástica, tem que ter um grupo unido, brincar. O educador físico saber disso, levar em conta isso. Deixar isso em uma das coisas principais pra eles, né? Que seja atrativo. Ouvir do seu próprio médico, que é muito importante a atividade física. Tem uns idosos que precisam ouvir do médico isso, a importância. Que é lei. Que isso. A palavra do médico, eles consideram muito. É, eles consideram muito a palavra do médico. Então, assim, é muito importante. Até um familiar pedir pro médico deixar bem claro isso, pra eles serem incentivados a fazer. Tem várias maneiras, assim. No momento de ginástica, dança, é uma coisa que eles gostam bastante. Até porque também estimula a parte cognitiva, né? Com coreografias, que eles vão ter que decorar a coreografia. E é uma coisa, assim, muito difícil deixar de fazer. Muito difícil mesmo, porque quando eles começam a frequentar esses grupos, dificilmente eles deixam. E relembrar eles o tempo todo o quanto eles estão melhor, o que tem mais de energia, o que eles estão sendo estimulados, é uma ótima maneira também. Há tempos atrás, nós nem mencionaríamos as crianças, nesse caso, de tentar fazê-los fazer uma atividade física. Porque a atividade física já fazia parte do dia a dia. A criança não caminhava, ela já saía correndo. Então, o sedentarismo não era parte da vida da criança. Mas hoje, quando eles estão diante de uma tela, essa situação mudou. A atividade física tem um benefício especial para as crianças? Com certeza. Há um benefício especial pelo seguinte. O crescimento deles vai ser mais saudável. Eles vão se desenvolver melhor. O peso vai ser considerado uma faixa saudável, né? Porque tu vai controlar. Ossos, músculos e articulações mais fortes. Coração muito mais forte e saudável. Tem vários benefícios para a atividade física, ainda mais nessa faixa etária. Coordenação motora, lateralidade, equilíbrio e até foco e mais disciplina em sala de aula. Isso ocorre bastante a melhoria. É importante que a atividade física tenha uma constância periódica? Ou ela pode ser ocasional, assim? Tipo, de vez em quando, quando der eu faço? Com certeza periódica, né? A gente tem um exemplo da pressão arterial, né? Então, a pressão arterial, quem tem hipertensão, ela se subdivide em agudo e crônico. Então, assim, o que acontece? O agudo é o momento que tu vai fazer uma atividade e uma hora, duas horas depois, vai ver que a pressão arterial vai baixar, vai ficar mais próximo do normal, né? Digamos assim. E a crônica é quando ela começa a estabelecer e baixar a sistólica, que seria a mais alta, cada vez mais vai baixar, vai ficar mais regulada com o exercício regularmente. No momento que você faz a atividade uma vez na semana, falha duas, volta, ela não vai ter mais esse benefício do crônico, que o principal é o crônico, para poder depois estabilizar a pressão arterial. E nós temos registro também de pessoas hipertensas que deixam até de tomar medicação, fazendo atividade regularmente, principalmente pela pressão arterial. Tem também o risco de problemas cardiovasculares, diminui bastante. Obesidade, né? Que é uma coisa bem preocupante para nós. Tem pesquisas feitas, né? Que a princípio até 2020 a gente vai empatar com a população dos Estados Unidos de obesos, né? É uma coisa bem importante de saber e bem preocupante também, né? Vários fatores. Osteoporose, pode evitar o mal de Alzheimer. Então, vários fatores são bem benéficos para... Para uma atividade física periódica. Periódica. E tem outro problema também, né, Denise? O problema é que a pessoa faz aqueles que a gente chama de jogadores de futebol de final de semana. Isso é bem importante ficar esclarecidos, né? Tem bastante risco de lesões, de articulações, de muscular, até porque não tem, digamos assim, para fazer um alongamento, não tem a... A técnica, né? A técnica, né? E assim, as condições de fazer um alongamento antes. Por exemplo, vai jogar só uma vez por semana, só no final de semana, não vai estar condicionado, não vai estar com a resistência propícia para isso, né? Então, há bastante risco de lesões. É bem importante cuidar essa parte também. Você já falou numa estatística aqui. O nosso objetivo é convencer os nossos telespectadores que a atividade física, como um hábito, coopera para o bem da saúde. Então, eu vou te pedir, Lidiane, que fale para nós alguns dados estatísticos que provam vantagens para quem executa, para quem se exercita, para quem tem essa preocupação de uma atividade física constante. Bom, então assim, dados estatísticos são muitos, há vários artigos, várias pesquisas feitas. Então, eu tentei, vou tentar passar alguma coisa mais resumida, assim. Na parte médica, 100% de certeza que eles aprovam que a coisa, quando o momento que a pessoa começa a frequentar uma academia, ou fazer alguma atividade, ao ar livre, uma caminhada, bicicleta, enfim, várias atividades tem por aí, por fazer, né, várias opções. Então, assim, na parte clínica, né, médica, é 100% já de satisfação. Então, assim, para o idoso, principalmente, eles ficam 96%, eles têm, eles se sentem à vontade de fazer no lugar que estão praticando, eles se sentem mais à vontade, eles se sentem com mais disposição. Então, assim, tem muitos dados. Tem a parte de cardiovascular também, que é bem, tem dados bastante elevados, né, da melhoria de colesterol, triglicerídeos. Então, vários dados tem, a gente tem para favor, até para comprovar, né. Então, é excelente essa... É, a atividade física, ela é primordial, eu acho, para uma qualidade de vida, né. Com certeza. Então, de acordo com as experiências que você tem, né, nos grupos com os quais tu tens trabalhado, como é o clima, o humor do grupo que está praticando exercício físico? Olha, eu sou suspeita para falar, né, porque é uma coisa que me atrai muito, e eu passo isso para os alunos, né, eu tento passar sempre um bom humor, eu estou sempre rindo, brinco, às vezes falam coisas bobagem para elas rirem e tal, e elas se sentem muito à vontade, tanto na sala de musculação, quanto na sala de ginástica, né. Com a maturidade, é mais fácil de tu enxergar a alegria, a satisfação delas estarem ali, até porque o grupo é bem unido, né, e é o momento de se encontrar, é o momento de socialização, então é bem, eu não vejo pessoas de mau humor. Na verdade, Denise, existem pessoas que não gostam de fazer atividade física, tem pessoas que vão obrigadas a frequentar uma academia, enfim, porque o médico pediu, porque os exames, alguma coisa está alterada e tal, então, assim, as pessoas meio que vão obrigadas. Mas chegam ali, a gente tenta sempre passar aos nossos colegas, a gente tenta sempre passar bom humor para eles, e conversa, e vai passando o tempo, e automaticamente eles se sentem à vontade ali. Eu espero, sinceramente, que você que assistiu a essa entrevista esteja decidido a começar, e mais do que isso, espero que você persevere nessa atividade que é fundamental para o bem maior que você tem, que é a sua saúde. Obrigada, Lidiane, foi muito bom o seu recado. Eu que agradeço, espero ter passado as informações bem aproveitosas, e que de bom proveito também, e que você que está aí, que não está incentivado a fazer ainda, né, vamos dar o primeiro passo, que vai só melhorar, vai ser só benefício para a sua saúde. E no nosso próximo encontro, traga um novo desafio de educação para o bom funcionamento da sua máquina, que é o corpo. Até lá! E o NTSOL fica por aqui, você fica agora com as histórias da Tia Sessão. Outras informações em nossas redes sociais, no facebook.com.br tvcachoeira, facebook.com.br tvcachoeira. E a gente se encontra amanhã, ao meio-dia, logo depois do Vida e Saúde. Até amanhã, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri